Desafio da Cama Elástica, de 100, 1000 e 10.000. Quem ficar por último, vence o desafio e ganha um prêmio de 10.000 reais. E a minha é de 1000! Eu adorei o tamanho da minha, olha só! Demais! É, tem um probleminha. Ah? Olha o sol que você tá aí. É verdade, eu acho que o sol vai demorar um pouco pra sair daqui. Mas, pelo menos eu fiquei numa média. É assim, ó, tô numa média boa. Não tô nem muito grande, nem muito pequena. Essa aqui tá ótima! Eu gostei! Uou, 10.000! Ih, eu amei! É, tem um pouquinho de sol, mas também tem muita sombra, né? É, eu tô com mais sombra do que o sol. Uou! Só sobrou de 100 pra mim, então eu tô indo pra 200. Ah, é pequena, mas pelo menos eu não tô no sol. Então é isso, pessoal! Boa sorte pra vocês! A regra é clara, não pode sair do pula-pula. E que comece o desafio! Nossa, gente, a gente tá aqui já há um tempinho. E eu tô tentando sair do sol, ó. Tem uma sombra que tá pela metade aqui. E essa camelástica até que é boa, mas eu não consigo ficar muito deitada, assim, porque não tem espaço suficiente. Mas eu vou aguentar. Vai dar certo. Na hora que o sol for embora, aí vai ficar melhor, ó. Enquanto eu tô bem no sol, mas pelo menos tem metade do corpo fora. Então, gente, eu beguei essa camelástica bem pequena, mas pelo menos dá pra me deitar e também não tá com tanto sol. E é um tamanho bom também. Eu consigo até deitar, ó. Vou deitar, porque é tão bom, né? Gente, olha aqui essa minha camelástica. Ela é bem grande, tá na sombra. E eu só tenho que tomar cuidado pra não ficar brincando muito, porque eu não me resisto. Porque senão eu vou me cansar e já tô bem cansada. Porque senão eu posso desistir, querer beber água, né? Eu tenho que ficar descansando. Então, pessoal, já passou o tempo. Já tenho até a sombra da mamãe. Vocês estão muito descansando. Eu não tô gostando, não. Eu vou pôr um pouco de ação nesse desafio. Vai ter um desafio. O que é do desafio? Vocês estão prontos? O desafio é do desafio. Pronto. E é o seguinte, é valendo um prêmio. E qual é o prêmio? Eu posso valer o prêmio já? Pode. E o prêmio é o seguinte, é uma garrafa de água bem geladinha. Mas, pra ganhar essa água geladinha, vocês vão ter que suar um pouco. Eu preciso dessa água. Tô aqui no sol. Eu preciso muito dessa água. Gente, eu não paro de pular. Eu preciso muito dessa água. Tô com muita sede. Não, sou eu quem mais precisa. Olha só. Então, pessoal, o desafio é o seguinte. A gente tem aqui um cesto com as bolinhas coloridas. Cada um vai ter cinco bolinhas da sua cor. Só que não é tão fácil assim, não. Vocês vão ter que arremessar saltitando na cama. Pulando muito. Isso, pulando sem parar. A gente só vai ficar por aqui assim. Mas, não tem importância, só que é mais fácil de pular. Porque ela é pequenininha. É, mas, ó. Isso aí. Eu posso jogar pra cara? Não. Pulando e pulando alto. Tipo assim, né? Isso, tipo assim. Eu vou subir as bolinhas. Então, é isso, pessoal. O desafio vai começar agora. Helena, são as bolas amarelas. Jessica, as bolas azuis. E Laurinha, as bolinhas rosas. Mas, o desafio é o seguinte. Todas têm que ficar pulando o tempo todo, sem parar. E arremessar uma por vez. Primeiro a Laura, depois a Jéssica, depois a Helena, depois a Laura. E assim, Jéssica. E não pode parar de pular. Por quê? Pra dar muita sede. Mas o tempo inteiro? O tempo inteiro, pra dar sede. Você pode jogar? Exatamente. Calma, 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 calma. Mamãe, pulando, mamãe. Valendo. Errou. Errou. Uh. Arreta. 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 Está empatado a Laurinha e a Helena, e a mamãe está perdendo. Agora a mamãe pode empatar, se a mamãe acertar. Eu vou. Eu vou empatar, eu vou empatar. Vai logo a Helena, eu estou com um pete. Vamos ver quem ganhou. Calma, calma. Uma bolinha azul, duas bolinhas rosas da Laura e três bolinhas amarelas. E o prêmio é o que, pessoal? Uma singela garrafinha de água bem gelada. Ninguém quer uma garrafinha de água, quer? É, eu acho que deu muita sede essa população sua, hein? Olha, você ganhou, você merece. Não! Nunca vi alguém que queria tanto uma garrafinha de água. E aí, Laurinha? Quer pular no pula-pula ou uma garrafinha de água? Mas não pode, então pulando, pula-pula. E aí, Helena, como é que está seu prêmio? Uai, Helena, acho que foi a água inteira. É, porque eu estava com muita vida. Eu estava com a verdade e a gente está mais tarde. É, é muito sábio. Pode ser que vai longe esse desafio ainda. Estou com um sol bem forte. Uma chuva de nuvem chegando. Uma nuvem de chuva. Pelo menos essa chuva de nuvem veio aqui, olha só. É, fez sombra. Ah, e se chover, gente, vocês podem beber um pouquinho de água da chuva. E aí, gente, vocês podem beber um pouquinho de água. Pessoal, chegou mais um integrante para o desafio. Ele é carta branca. Vocês têm que ajudar. A Kuk está querendo subir. Vai, vai, vem, vem. Sobe, Gabriel, sobe. A Kuk vai vir comigo. Ajuda a subir ele. Ele é carta branca, viu? Ele não conta. Ó, e por vocês estarem cuidando do Gabriel, eu vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Só um pouquinho que eu já volto. Como vocês estão há muito tempo nesse desafio, eu resolvi preparar um lanchinho bem especial para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Oba, lanche! Nossa, vai fazer muita diferença isso aqui. Meu Deus, que delícia. Toma, Helena, seu lanchinho. Muito obrigada. Laurinha, a hora da pausa. Lanchinho. Obrigada. Mas não pode descer, hein? Aham. Pode ajudar? Gabriel vai para te ajudar. Vai dividir o lanche com o Gabriel. Vai ver. Dividindo com o irmão. Muito bem. Isso vale pontos, hein? Êêêêê. Que bom. Recuperando as energias? Sim. Terminei meu lanche. E agora já estou com as energias repostas aqui. e pronta para continuar nesse desafio. Pelo visto, vai longe, hein? Já está escraxendo. Vocês estão firmes ainda. Estamos aqui. Nossa, gente. Esse lanche veio na hora certinha. É, pelo visto, esse suco é mágico, hein? Olha, olha. E agora vamos ter mais um desafio. E é o desafio... Não, não é boliche. É do beisebol. Beisebol? Isso mesmo, é. Beisebol. E esse aqui vai ser o taco seu de beisebol. Vocês pulando na cama com esse taco, eu vou jogar a bolinha. Você tem que acertar a bola no ar. São três chances. Então, Laurinha, você foi a primeira sorteada para começar o desafio. Vamos lá? Preparada? Você vai estar saltando. Eu vou jogar a bolinha e você tem que bater nela com esse taco seu de beisebol. Combinado? Eu vou jogar para cima, hein? Você vai atrás dela. Um, dois e já. Ó, de novo. Um, dois e já. Um, dois e já. Ó, dois pontos da Laurinha. Já que minha adversária fez dois pontos, eu vou ser obrigada a fazer três, né? Porque eu quero garantir esse prêmio para mim. Mas tem que ser pulando, bem alto. Tá bom. Então vai, pulando. Vai. Um, dois e já. Um, dois e já. Nossa senhora. Esse aí eu nem alcançava. Então, vou mudar de mão. Um, dois. Tá bom. Um, dois e já. Terceira chance. Um, dois, três e já. A mamãe acertou os três. E aí, Helena, preparada? Sim. A Laurinha foi muito bem. Mas a mamãe arrasou. Agora eu soube, Helena. Vamos ver. Um, dois e já. Um, dois e já. Ah, poxa vida. Foi quase, hein, Helena. É porque você ia ouvir na minha boca. Uhul. Quero meu prêmio. E o prêmio dessa vez foi um delicioso biscoito com chocolate para dar muita energia para você. Só cuidado com a sede, hein? Ah, é verdade, né? É, gente. Esse povo tá guerreiro hoje, hein? Ó. Umas cinquenta vezes já. Eu achei ainda. Mas eu não deveria ter comido. Por quê? Porque, ó, eu tô cansada e eu tava com sede. Aí agora eu tô com mais sede ainda e ainda continuo cansada. E aí, turma? Como é que estão aí as coisas aí? Tudo tranquilo? Tudo certo, camarão, hein? É, gente. Aqui, ali. Tão capilha toda ali ainda, hein? Vocês vão estar de noite, pra mim, é sério isso mesmo? Sim. Tá verdade, tá de noite. Eu acho que eu vou bolar o próximo desafio. Vai ser o próximo desafio. Vai ser valendo uma coberta e um travesseiro. Olha, eu acho que eu queria, hein? Pode dormir. Olha, dependendo... Não. Vamos pensar no caso de vocês. O Gabriel tá, 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 parece que tá belo, né, Gabriel? Gabriel Eu estou preocupada É com o pessoal Se você sair Peraí que vou ligar a mangueira Gabriel Você vai tomar banho do papai sozinho hoje? Tomar banho do papai sozinho? Vai fazer dormir aqui Com a Laurinha pro outro Vou dar o tempo pra Laurinha Com o Beto travessando pra resolver A Helena está tomando A Helena está tomando Cuidado Só molha a língua agora Olá, você está com sede não, filha? Eu estou Muito a pouco Não pode, não pode E você, mãe? Muita sede? É, deu bem nessa vantagem Então, pessoal, brinquem mais aí Que mais tarde eu volto aí É, pessoal Vocês estão aguentando bastante, hein? Sim, né? A Laurinha não para de pular não Pelo amor de Deus, filha Ó, já está de noite A Leandro está aqui De castigo No pulinho, pulinho Mas eu consigo Pular, tá bom A mamãe está aqui quase dormindo Nossa, eu estou com muito sono Essa aí é Essa aqui é a posição que eu tenho que ficar Está muito ruim aqui Ou eu fico de pé Minhas costas estão doendo Essa lona aqui Está meio frio hoje, hein? Tá, então É, a Laura É, gente Ó, vou falar para esse negócio A Laura está com a pilha toda ainda, hein? Vai ser difícil, hein? Eu acho que Sinceramente eu vou desistir Porque O quê? Eu estou cansada Ih, a Leandro Opa E elas estão muito, muito, muito bem Eu Eu desisto Esse pula-pula ficou muito pequeno para mim Ah, a Leandro está com a pilha toda aqui Mas está com a pilha acumulada Eu estou muito cansada Porque ela ficou um brinco e ela tadinha Eu estou cansada Eu desisto Desistiu, mãe? Aham Desisto Ai, eu estou nesse pula-pula pequenininho Eu mais ou menos não queria pular naquele grandão Você queria estar brincando lá, filha? Sim Mas pelo menos eu tinha um piquinha Ah, mas foi sorteio, né? É Tem que aceitar, né? É, Ruquinha É Enquanto isso, a Laura não para Ela está ali, acho que a gente tem quase uma hora pulando E aí, Laurinha Oi Como é que está as coisas aí? Tranquilo? Ah, mas será que a Leandro está querendo desistir? A Leandro está com a pilha toda Ela querendo estar pulando com você, hein? Porque eu estava naquele pequenininho lá Não ia brincar muito Eu acho que eu estou quase desistindo Por quê? Eu estou com muita sede Ah, e sede, filha? É Vai, mas aí você que sabe Pode desistir Se não Vai mais um pouquinho? É, mais um pouquinho A Helena está com a corda toda Vou só te avisar, tá? Ai, tá Então tá Tenta mais um pouquinho aí Oi meninas, quem me chamou aí? Diga filha Diga filha O que foi? É o que? É Por que filha? Morrendo de sede Quero ir ao banheiro Calma que ela ainda não saiu, Helena Ela está ali ainda Tem certeza disso? A Helena eliminou Pisou no chão Pisou no chão E terminou Eliminou duas As duas das maiores Que eu acho que eu vou eliminar E olha só Porque ela estava com energia Miniminha Agora vai ficar pegando Nas duas horas aí Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de competição de Natal Quem pintar melhor, desenhar melhor Vem! São Natal! E nós estamos aqui com uma elfa e uma mamãe noel E aí pessoal? E aí? Qual a sua torcida vai pra quem? Pra mamãe noel ou para a nossa querida elfa? Então vamos conversar Mas antes já deixa muitos likes E se inscreve no canal E segue a gente nas nossas redes sociais Eu tenho a dúvida Então quem quiser melhor, pode comer? Não sei se tiver coisa de comer Enfim Não, não Não pode mostrar Primeiro nós vamos fazer o desenho Quem vencer ganha o prêmio Pode ser prêmio bom Ou quem sabe ruim Quem lembra da edição de Halloween aí? Tinha coisas boas Tinha seleca Então o nosso primeiro desafio é Pintar Uma casinha de Natal Uma casinha de Natal Olha só É gengibre? É, é uma casinha de gengibre Então Mãos à obra Temos aqui canetinhas E lápis de cor Eu vou pintar Então Podemos derrubar tudo aqui? Pode, pode pôr Primeiro vamos derrubar Vai, pronto Tem, acho que lápis Lápis Eu vou pôr os Quais são as cores do Natal? Tá Vai lá Quais são as cores do Natal? As cores do Natal são vermelho, branco, verde Vermelho? Eu vou brincar de lápis Preto Dourado Ah, a Laurinha já começou Vai lá, Helena Tem tempo? Tem tempo? Não Não Helena, acho que é vermelho É vermelho? É vermelho É vermelho É vermelho Vai lá E aí, pessoal Sua torcida vai pra quem? E o que será que vai ser o prêmio dessa Desse desafio? Não sei Nós teremos vários prêmios, hein? É Olha que lindo que já tá aqui, ó A Laurinha tá fazendo um docinho todo colorido Eu vou fazer a curte Copiona Olá E nem disfarça Não tem azul de lápis, vou pegar de caneta Eu vou colocar tempo, hein, nesse desafio Por que? Vocês estão enrolando muito Não, eu não Eu vou pegar pra mim o prêmio Porque o prêmio é bom Esse é bom Esse é muito bom Dá um log Não Agora a Helena tá pintando a casinha Aqui é vermelho Ai, acho que eu pegou a casinha do Lodú A casinha do Lodú Olha lá Eu vou fazer uma manivela aqui Tá ficando linda as casas Ela tá fazendo o que, Helena? Puxa dor da casa Manivela Manivela Agora eu vou pintar aqui de vermelho Pintando de verde aí não, amiga É verdade De verde vai ficar bem legal Além de... Aliás, vou pintar de vermelho Eu acho que vermelho 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 Vermelho, que tipo... Tudo vermelho É, tudo vermelho Ah, a da Laura tá diferente, ó Ela tá pintando verde e vermelho Eu ia pintar tudo de vermelho Agora eu faço o teladinho verde, Helena Hum... Ó as dicas, Laura Pode isso, Laura? Ah, eu vou deixar o teladinho branquinho mesmo Tipo neve, né, Laura? Então a Laura tá quase, hein? Aham Vai, Helena Agiliza Agiliza, Helena Acabei Acabou? Eu tô terminando aqui rápido E... Acabou Acabei Acabou? Então virem pra cá os desenhos E vamos avaliar Quem vai ganhar Hum... Ficaram lindas as duas, sabia? Sabe por que tá amarela aqui a janela, a porta? A luz tá acesa Nossa, ficou bem legal Mas por que a porta tá amarela? Porque a luz tá acesa A porta tá aberta A porta tá aberta Ficou bem legal? Olha, os docinhos da Helena aqui Ficaram bem chamativos Ficaram bem bonitos Eu gostei Mas a da Laura Por ter sido mais forte a pintura Eu acho que ficou... A da Helena ficou linda Igual Mas eu acho que a da Laura Ficou mais chamativa Cadê a Helena? Cadê a Helena? A Caetinha pressionada Então eu acho que a gente vai ganhar essa primeira rodada Então eu acho que a gente vai ganhar essa primeira rodada Temos que ter uma casa de gengibre Gente, olha que coisa mais linda Olha, a da Helena até parece essa, né? Que tá toda vermelhinha É... Mas olha... Quem ganhou a casa de gengibre? Eu... A Laura! Ai, é uma casa de gengibre de verdade Vira Feliz Natal Olha que lindo Eu amo É um... É feito em spray, ó É feito em spray Ficou linda E aí, alguém vai ter coragem De dar uma mordida nessa graminha Você vai dar uma mordida na graminha? Olha a cara da Helena Quê, 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 Helena Deixa eu ver, Laurinha Vira de ladinho Um, dois, três e... Essa casa de gengibre é muito boa Deixa eu ver É boa? Muito boa Uhum Ai, que... A cara da Helena É, ó Quê, quê, quê O próximo, quem sabe, você ganha Não é mesmo? Sim O importante é se... Nossa, olha o dedo, Laura Dá um X, Laura O importante é se diver X Então, próxima rodada Próxima Então vai, ó Passa pro lado E o próximo desafio Olha só Ó, nós temos aquarelas Pra que essas aquarelas de comer? Aquarelas É um creme? É um creme de comer? Não Vocês vão ter que pintar biscoitos de Papai Noel Vocês vão ter que molhar o pincel aqui E pintar Simples e rápido Nossa, é muito fácil pintar Então vai lá Tá confiante Tá confiante Só pegar aqui Assim Olha lá Cada uma tem sua estratégia, né? Tô percebendo A Laura tá colando ali Não pode colar Laranja Ela vai perder Bonata Eu vou ganhar Você vai perder Eu vou ganhar Infelizmente Ih, quem será que vai ganhar este prêmio? O prêmio é o próprio biscoito pintado Então aqui Vou pegar mais água Vou pintar agora Aqui Nossa, vai ficar muito lindo Tá ficando lindo, hein? Tô adorando Alguém já viu um biscoito assim que dá pra pintar? Deixa aí nos comentários Se vocês já pintaram algum biscoito assim de verdade Como é que é, né? Ela vai ter uma surpresa, filha? Vai Porque eu vou ganhar Agora eu tô pintando de vermelho Acabei Acabei também Opa! Olha lá Meu Deus Meu Deus Então vamos lá Não Um Dois Três E Já Já Não Ainda não acabei Eu tenho que pintar mais Não Pera aí Deixa eu ver Não, não é justo Era laranja Vocês deram tinta pra ela Não existe Não deram tinta Ela pintou a laranja Você falou laranja Ela tá pintando de laranja Vai perder Olha aqui Olha aqui O corinho ficou muito bonitinho Esse corinho da minha Mas faltou o rostinho Faltou o rosto Ficou tudo branco Tá muito baixo Olha lá O que nós temos aqui Nós temos um comparativo Nós temos dois papai noés pequenininhos Mas o prêmio mesmo É o papai noé o grande Ficou muito bonitinho Ficou lindo Posso comer? Pode Eu vou dar uma mordida aqui Não, vou dar uma barba Dá uma barba Isso é melhor Ih, não tem ideia Olha aqui como é que ficou a mordida da Helena Olha aqui A bangela Olha como é que Só saiu a parte de baixo Que mais mole Então Vamos pro próximo Então empatado Empatado E aí, deixa nos comentários Eu só comi a aquarela? Não Não vale Mas a minha ficou mais pintada Não é o prêmio Então Passa pra cá Puxa pra cá Um, dois, três E já Agora, meninas Chegou o nosso Último desafio 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 Pra desipassar Desafio É que era um desafio pra Eu falei desafio Para desempatar E vocês tem Duas folhas em Branco Mas aí, o que que é pra gente desenhar aqui? É Nossa folha em branco Vocês vão ter que desenhar um biscoito de gengibre Aquele biscoitinho famoso Sabe? Então, mãos à obra Pra desenhar Eu ia pegar a primeira Vamos lá Vamos ver Vamos ver Eu vou fazer uma cadeira Tem que ser grande ou pequena? Do jeito que você quiser Ser do jeito que você quiser Do jeito que você acha que vai vencer Ah, tá Porque esse é o desempate, hein? Quem vence agora Vence Tá bom, para Tá bonito, filha O que que eu tô fazendo aqui? Isso, pode virar Eu não Porque eu sempre vou fazer um desenho lindo A Helena tá muito confiante, hein, Laura? Perigoso Vamos ver o que tá aqui da Laurinha Desenha com calma, Laura Não precisa ter pressa Eu tô meninando com muita Pronto Mas a mãe ainda não terminei, não? Olha que bonitinho Olha a Nica Vamos lá Vamos lá Vai com calma, Laura Vai com calma que dá certo Olha lá Olha a Laura como tá adiantada Tá ficando lindo, Felipe Tá ficando muito lindo A tampa O tampa E o seu, Helena Eu vou pegar o vermelho Ela procurando Fazer uma gravata Boa ideia Boa ideia Fazer um coraçãozinho Que lindo tá ficando, filha Tá ficando muito lindo Olha a Laurinha, Laura também E olha, cada uma tá apostando pra um lado A Laura tá no lápis de cor E a Helena está mais para a canetinha Mas tem que completar Mas tem que completar Tá acabando o tempo Tem tempo Eu quero fazer praticamente tudo de lápis Tudo de lápis? Nossa Vai ficar lindo também Eu vou usar roxo Eu acho que eu quero fazer um lacinho Tá ficando lindo, hein? Eu só tô comendo Fazer um lacinho Você vai fazer uma biscoita de menina? É E olha quem tá comendo aqui Fala oi, Maria Fala oi, Maria Você tá comendo biscoito? Da prima? Tá gostoso? Tá Olha que gracinho da Laurinha que ficou Vai ter até cílios Eu tô pintando aqui, né? Que linda E o seu, Helena? Tá pintando Já tá quase, hein? Vou usar uma canetinha Adorei Olha o da Laura Que fofinho que ficou Você tá só o que, Maria? Só comendo Tá participando Opa, acabou E você lá? Vamos lá, então Vamos mostrar Um, dois, três e... Meu Deus A briga tá muito brava Tá muito brava Tá muito boa Eu sou uma menina Eu sou um menino O cara malvado da Laurinha É uma menina minha Malvadona Vamos ver aqui, ó A gente tem um aqui Nós temos o prêmio Nós vamos usar o prêmio Pra comparar Nós vamos usar o prêmio E o prêmio Para essa atividade é Um biscoito de gengibre Olha isso Olha isso Agora, ó Tá muito parecido mesmo Da Helena, hein? É, o da Laura Tá muito malvado, né? O da Laura tá fofo Mas tá malvado Ah, ela fez uma biscoita É, uma biscoita E a gente pediu um biscoito Você fez a marida do biscoito Então tá certo Já sei que eu não sou ela Então o prêmio vai para a Helena Mas a Laura foi muito bem também Ficou maravilhoso E foi muito divertido, não foi? Foi Muito divertido E o que que é mais importante, gente? Se divertir Isso aí Se divertir E agora... Eu queria pintar esse daqui, ó Ah, a gente pode pintar O Natal também tem frita O Natal o quê? Ah, não tem ninguém com ele Ai, Alice E aí, meninas Olha que gracinha Você achou lindo, Laurinha Olha como ele é fofo Então... Laura, toma Ah, que lindas Então agora Vira para cá o biscoito Para dar um mordidão Um, dois, três e já Nossa senhora Ué, que gostoso Não, filha É muito grande esse pedaço Morde a metadinha Isso Muito bem Muito bem Então... Quem se divertiu muito? Eu Ué, mas eu vou fazer Porque... Não, não, não Melhor mais A gente tem que competir Oi, pessoal Tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo De competição de algodão doce Que a cor que você tirar Você vai ter que fazer É, o algodão doce Na cor sorteada A gente tem açúcar roxo Laranja, amarelo Verde, rosa e azul E aqui a gente vai sortear a cor A cor E aqui tem os ingredientes que a gente pode usar Tem granulados e glitter, gente Glitter comestino E aqui é o time papai e Helena E aqui é o time Laurinha e mamãe Bonito Então já vai deixando muitos likes Se inscreve no canal E segue a gente nas nossas redes sociais Ih, papai errou E bora lá então Papai escuta todos os dias e erra E bora lá então Começar o algodão doce Ele vai fazer primeiro Primeiro a Helena Então vai Vai, sortem aí Vai, tira a mãozinha Vai, Helena O que foi? Amarelo! Uhul! Então vamos se desligar Não, não pode Esquerra tudo Papai tem técnicas ninjas Tem, aham Nossa senhora Técnicas ninjas não envolvem segurança, Júlia Nossa, filha, está por fora Vai Nossa senhora, amor Não pode cair ali Derramou mesmo o que é o seu Na colher Dá para as cara agora Nossa senhora Já começou Vai, Helena Vai, Helena Isso, vai girando Girandinho Faz duas mãos Isso, vai girando Fala assim Fala O bom é que os oponentes aqui não opinam, né? É melhor a gente ficar quieto Vai, vai Isso, vai não É girando, não gira ao contrário não Gira do segundo lado Está nervoso? Vai, Luquinha Vai, Luquinha Você está fora da câmera, Júlia Eu não Bem tranquilo, filho Está ficando bonito Olha ali Foi mais pra lá Para não ficar um bico Olha a diversão que a gente vai atrapalhar Vamos encostar aqui Porque está igual um sino de Belém Gente, sério Eu fico impressionada Como é que funciona o algodão doce Olha É muito legal, não é? Não puxa pra cá Para lá, filha Para lá Meu Deus Daqui a pouco ela vai derrubar tudo esse algodão doce lá dentro Filha mozinha, para lá, filha Não puxa pra cá, não Cuidado, não dá risada, não, Laura É difícil Alguém já fez algodão doce aí? Comenta aí embaixo Levanta, levanta Não pode ser baixinho, tá? Deixa eu pôr em baixo Deixa eu pôr em baixo Pera aí, que tá ligado Já arrumando, já arrumando Já arrumando Já arrumando Não tá saindo as substrosse aí, ué? Pera, deixa eu auxiliar os oponentes Eita, é ela fazendo Não, é uma dupla, ué, pode fazer, ué? Ué, mas ele faz em um e ela faz em outro Não, pode fazer, é equipe É Amiguinha, você quer que vá fazer uma flor, um girassol ou só uma bolinha mesmo? Eu quero que você faça Uma bolinha, muito boa a escolha, filha Não, chega até trovejar Não, eu quero que você faça uma rosa Uma rosa? Dá uma parada de crescimento É a pedida rosa, olha aí Nossa senhora Tá até rodando Tá fugindo aí, ó Ele tá querendo ir embora Nossa, tá muito feio isso, eu vou embora Senhora? Senhora? Tá, mas são técnicas, técnicas de design Bonito Você vai pôr mais açúcar? Tem que pôr mais açúcar Eu vou fazer o primeiro que faz isso E olha como é que tá ficando amarelinho Tá rodando, gente Melhão pintinho amarelinho É, no começo tava ruim, agora tá um pouco melhor Tenho que admitir, temos que admitir, Laura É verdade Tia, acho que tava meio ruim que eu tenho açúcar Ela vai pedir a sua rosa, tá filha? Você pediu a rosa? Você vai elaborar a rosa agora, filha Ó, ó Eu que tô de olho Ela tinha que tá fazendo Ô, papai Eu pedi uma rosa Aham Eu não sei se não tem rosa Não, Laura, melhor é a rosa Ué, mas o que eu vou fazer? Porque, não, não, não Melhor vai A gente tem que competir Pessoal, vocês tem que comentar aí Quem vai fazer o melhor algodão doce? Tá bom? Não Passa o pé, passa o pé, passa o pé Passa o pé, passa o pé Vai Vai Gira mais rápido Parece um rolo de toalha Não, vai A gente vai fazer o que? Não É, vocês tão com inveja, né? Olha 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 Tem um formato, ó Tem uma tulipa de rosa, ó Gente, olha 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 que coisa mais linda, olha Agora vamos começar a decorar Ai Grudou tudo ali Grudou, ó Pronto Agora vira Mais, mais, mais Mais Só estamos observando aqui, ó Pra gente poder Já vai esquentando o nosso aqui, tá? Tá Vai mostrando aí, vai falando o que vocês estão fazendo Tá bom Os confeitos aqui, artísticos Coloca bastante Um amarelê Pega mais, pega mais rápido, não demora muito, filha Trola Olha 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 E o glitter voando O glitter Não Olha 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 Que coisa mais linda, Lennon Mostra Eu de vocês Olha Fechei o mostrário deles Olha Tem até um formato de rosa Olha 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 Lembra Que aqui, ó Tá cheio de confeitos lindo e maravilhoso, ó E aqui no meio Tá parecendo uma rosa E até o formato de rosa Ela pediu a rosa e fez a rosa Não foi, filha? É Aham Ó Isso, tá lindo Olha que bonito Eu nunca vi eu dando essa laranjada Alguém já viu? Nem eu Olha Salmão O que que é isso? Embaixo do troque final Porque tem glitter aqui não falta Tá linda, filha? Tá Meu Deus Não estraga, não estraga, não estraga, não estraga É tipo uma equipe São adversários, mas são equipes Entendeu? É É isso Esse pão não sai daqui Faz Redundinho Calma, filha Tô tentando fazer Ó, gente Lembra rosa Pelo menos eu tô tentando fazer, Laura Entendeu? Gente, lembra rosa Perfeita Tá bom Agora a gente tá fazendo o nosso aqui Tudo bem É pra fazer isso Pra virar um bote Ó, pixo Ei Agora tem que prestar atenção aqui, ó Na produção desse, ó Não tem como Não tem como Ele derrete mesmo Por isso que a gente tem que Pôr mais as forças Eu não precisaria Tira aqui essas forças Não dá Não dá pra pôr Vai espirrar na gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você é atingida Que é online, meu gozo Online Online Eu tô achando que tá bom assim, Laura Mãe É, não Tá bom assim Tá bom assim Tá bom assim É melhor feito do que perfeito, né Não, Laura Agora nós vamos o quê? Cadê os competidores? A Helena tava lá O dono se grudou, né? Gente, lembra Tem que lembrar Vamos decorar Como tava o amarelo antes Vamos decorar aqui Olha só Tá ficando lindo Tem mais, ó Esse aqui, ó Vocês estão nos copiando Vocês estão nos copiando Mas não é que na verdade Nós estamos copiando É a única coisa que pode fazer Só tem isso mesmo, entendeu? Não, a gente fez mais A gente fez uma rosa É Nós fizemos um algodão doce Porque afinal de contas era o quê? Faz cor guia Nossa, algodão doce De formato de rosa Glitter Glitter maravilhoso Isso, Laura Põe aqui porque tá ventando Eu acho que a gente merece o pé Olha o nosso glitter Neon Presta atenção Vai, Laura Joga, joga, joga Vai, joga assim Vamos ver as teclas Vai dar ruim Não vai, mãe É que tá ventando Tá difícil Mãe Chega, chega, chega Tá bom Vai ficar igual a areia Não, ficou lindo Pera, vamos pôr aqui em cima Olha o desespero da Laura Chega, mãe Chega, chega Vai dar ruim Tá bom, tá bom Olha isso Como ficou Ficou maravilhoso Eu tô vendo vocês puxando Olha Não, o nosso derreteu um pouquinho Não dá pra comparar É o que eu tô falando Não, mas mostra de antes No começo aí, ó Não, eu tô falando que não dá pra comparar agora Tem que comparar tipo esse com o deles E vocês tem que votar aí Qual vocês gostaram mais? O nosso laranja neon É, como é que é que fala? Radioativo Radioativo Nossa, algodão doce radioativo Ou a nossa rosa amarela Ou o deles radioativo Ou o peso Olha isso Ficou tudo radioativo Ah, é uma rosa É uma rosa É uma rosa Agora é um peso O nosso parece aqueles sorvetes assim dos Estados Unidos, sabe? Não parece? Sorvete? É Ou algodão doce Algodão doce Ah, bom, é isso, gente Ficou maravilhoso Vamos ver qual que ficou mais gostoso? Vamos provar um pedacinho, ó Pedaço Olha Igual o cinco da praia Cheio de areia Mas não é o glitter É o glitter, sim Não, eu acho que é açúcar aqui Pega sem glitter pra você ver Não Gente, o glitter é igual areia Ah, que nojo É comestível, mas igual areia Então, pessoal Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar muitos likes, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais E comenta aí Na gente Laurinha e mamãe ou Helena e papai? Laurinha e mamãe Laranja Laranja ou amarelo? Laranja Que da piscina que o papai fez dessa vez É que sério, tá muito grande Joga Aê Joga a rola pra ele Muito bem Pra cá, papai Que que tá quente areia Joga Pra lá, papai Pra lá, papai Corre pra lá Pra lá, água Tá quente areia pra cá Vai lá Vai lá, pega a bola Vai, pega o Gabriel Ele tá com medo da água Aê Muito bem Olha como o Marcos tá mancinho hoje E transparente Laura e Helena Vocês viram isso aqui Olha aqui Tá transparente Ó Tá bonita, não tá? E esse olho, Laura? Levei uma picada Levei uma picada Olha Olha como tá lindo Levei uma picada De perna longa aí Deixa eu ver O vento não tá muito a nosso favor não, né? Olha lá, ó O vento traz a bola Vai, Gabriel Chuta Vai, Laurinha, Helena Só não chuta o neném, Helena É, chuta Vai, Laurinha, Helena Opa, opa, opa Não foi nada Pronto Pronto, pronto Aconteceu, ó Cadê? Cadê a bola? A bola foi embora, Gabriel Cadê? Ele tá atrás da bola Cadê a bola, mãezinha? Cadê? Subiu a bola, papai O que você tá fazendo aí? Olha lá, mostra Mostra o que você tá fazendo Ó, ó, ó Lá, planta a mão Parabéns Que legal Vamos pôr aqui, ó Na sombra, velho Oi, pessoal Tchau, tudo bem? Oi, tá aí Quanto é que a gente tá? Na praia Na praia Agora sim, gente Depois do outro Frustrado Gabriel na praia Esse aqui tá bem melhor, né? Hã? Tá Tá, né? Bem melhor, né, Gabriel? Água Água Agora ele aceitou Que tem água e areia na praia, gente Básico, né? É só isso Apenas E daí Vamos fazer um vlog hoje aqui Melhor Um vlog, né? E nós decidimos fazer um buraco gigante na areia Já que o Gabriel já aceitou Que tem areia e água na praia Nós vamos fazer um buraco gigante No caso, eu estou aqui escalando Nosso engenheiro Eu sou arquiteto Já falei que a gente vai fazer um buraco gigante na água Na areia, na água não Na água eu faço um gordão pulão Na água Na areia Porque dá pra fazer bem ali, ó E a água tá tipo O mar tá mais manzinha É hoje? É agora? É agora ou mesmo Não faz o sol, não 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 Quer dizer, tá E como, né? Gente, olha como é que calmaram hoje Sério, olha isso Tá lindo demais Tá muito, muito, muito transparente Pois é Todas aquelas conchas que eles já sumiram Pra onde que foram Nossa, viu? Ó Pão de queixo? Deixa eu ver, mostra o que é o pão de queixo Você vai ensinar a fazer Vamos lá ensinar a fazer pão de queixo Pão, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra Como que faz pão de queixo, Helena? Ó Você precisa ter um pouquinho de areia molhada Um pouco de areia molhada Você mexe assim Depois você pega um pouquinho de areia fina Fila e seca Mas essa não é fina Fila e de lado Eu sei Porque ela tem que ser seca Ah, entendi E daí você faz isso E lida com um beijo E também dá pra fazer como bomba Bomba? Que anjo supece Uau Que demais Olha os cabelos, tá lá Mãe, pega um o mais que eu tô aprendendo Tá ventando um pouquinho na praia, não? Só um pouquinho, né? Ó lá Tá vendo Tá fazendo O agrimensor já veio Viu que era ali que é pra fazer Laura Olha o que eu achei aqui Meu Deus Até Laura chega Essa era a cuja que eu tava tentando pegar no mar Era? Vai lavar a mãozinha? Ó lá O papai vai fazer um buracão gigante pra gente lá Vem A gente vai pôr o guarda-sol lá daí A gente pode pôr o guarda-sol daí aqui pra eles, né, Júlio? Não Hã? Boa Olha só essa concha Olha essa concha rosa Tá quebrada Que legal Quantos? Será que tá na época desses bichinhos aqui? Eles se enterraram muito rápido Você viu, Laura? Ali, 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 ó Ali, ó Nossa, tá cheio, Júlio Isso aqui as pessoas comem, gente Nossa, tá cheio Ali, ó Quantos? Lá, ó Mais um Aqui, ó Aqui, ó Mais um Tá quebrada? Tá encerrando? Eu não quero Olha lá Vamos ver se vai encerrar Ah, já foi Nossa, mas tem demais Tem muitos Olha aqui, ó Aí, ó E é fechado É fechado Olha ali Mais um Ai, esse ali Tava fechinho, Júlio Não é prazer Nossa, sério Eu tô chocada Olha lá Olha lá Se enterrando, Laura Você viu? Olha Olha lá Se enterrando, Gabriel Luz Ali vai vão se enterrando Aqui, ó Ele vai se enterrar Eles vão se enterrar Ali vai vão se enterrando Tá difícil, hein, Júlio? Não sei Faz mais pra trás Então, assim, ó Não, faz mais pra trás Ah, o que é isso? Ai, eu não É que o negócio também Estou acabando Não, então eu pego ele pra lá Gente, o nome desses bichinhos ali Esse aqui, ó Um tatuí Um tatuí tá aqui Pega ele, papai Ah Não Acabei ele Não joga na água Pelo amor de Deus Aqui, ó Olha aí Um tatuizinho, gente Olha lá Olha aqui Deixa ele Tá se enterrando Ah Ah Vou tô bem Vem embora, ó Vou tá bem Só molhar a água, ó Olha, molha mais Olha os dois aqui, ó Ah Cuidado que ele tá aqui, ó Tá Vai vir a água Vai molhar ele E vai levar embora E o outro tá aqui, ó Ó Olha lá Eu te enterrei Ele te enterrou, ó Ó Olha lá Olha só Tem que ter polisão aqui, ó Tem? É Olha lá, o outro foi embora Aqui, ó Não é tatuizinho É concha Uhul Olha a nossa piscina Olha lá, papai Coliciça Nossa, a nossa piscina A nossa piscina é viva, né? Olha isso A cara da Laura É viva a nossa piscina É viva a nossa piscina Olá E lá E lá Olha lá os bichinhos Olha aqui E a gente tá fazendo as barreiras Ai, esse aqui tá quebrado, Júlio Eu vi o tato desse daí Correndo Esse? Uhum Será que ele saiu daqui de dentro? Júlio, será que você quebrou sem querer? Esse aqui? Não Olha o helicóptero, ó Mas agora já deve ter se enterrado, né? Vamos tirar os bichinhos assim, ó E jogar pra gente ver eles se enterrar? Pra gente ver se eles se enterram? Vamos Olha Tem que fechar aqui a barreira aqui pra entrar no negócio Senão nunca tem que fazer buraco Nunca mesmo Mas é o maior buraco que a gente já fez, hein? Dos últimos tempos Não é, não? Você acha que não, Laura? O Júlio tá dentro, olha ali Hein, amor? Diz que não tão é o maior, Júlio Aumenta, né, Laura? Sim Aumenta Olha lá Olha a nossa piscina Quem tem uma super piscina na praia? Uhum Ah, a gente tem uma super piscina na praia? E aí Eles não se enterram assim Depois que eles saem da água É só quando molha eles O Júlio falou assim Pronto, terminei Olha, tá gigante, hein, Júlio? Tá grande o buraco, ó Olha aqui, olha aqui Tá tudo certo aí, Júlio? Terminou o buraco Aí a Laura acabou de terminar Ela falou o quê? Faz um escorrega Uhum 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 Vamos pôr mais água Vamos pôr mais água Tem que colocar mais água Pra ficar mais legal Mais água Mais água Escorrega Faz um escorrega Olha Agora sim, hein Faz tempo que a gente não tem um desse assim Uma piscina gigante assim, Laura Maior que eu acho que o papai já fez Cabe vocês três, olha aqui Entra aí, Helena e Laurinha Entra Olha lá Cabe os três Tá indo o cabelo aí, Laura? O Iábala, pelo menos, não vai embora Olha a água Uhum 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 Pai do ano Olha lá, olha lá Júlio, vem cá Não dá pra programado, não, né? Chuvinha de vermelho Gabriel, olha aqui Joga Joga Futebol de sabão Futebol Não, futebol de sal Joga de sal Uhum Vai, cadê o futebol, meninas? Vai entrar a água na nossa piscina Uhum Quase 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 Olha isso Ainda bem que a barreira do papai deus Deu muito certo Deu muito certo Muito A água bateu Olha só Ah, cadê ele? Aqui, ó Poxa, eu queria mostrar Aqui Olha ali, ele vai encerrar Quando ele tira a pelinha daqui Ele vai se encerrar É, ele se empurra pra baixo Olha lá Meu Deus Tem um banho no meu celular Agora foi, né? Olha lá Aqui, ó Poxa Ah, é, olha aqui, ó Vai, mole Olha isso Tá, você tá fazendo sombra, Júlio? É É você, mãe Olha, gente É uma lesminha Agora sim Arrasamos na filmagem National Geographic Olha aqui Mais É mexilhão, gente A gente come isso Ai, o Júlio, olha aqui A gente é muito Ah, ele come Ele é mexilhão, filha Você já comeu isso Olha lá, o Gabriel Como é que é que a conchinha faz? Como é que é a cosquinha? Ele fugindo Adorei essa piscina Sério, arrancou, Júlio Foi a melhor dos últimos tempos Ah, não foi? Obrigado Olha lá Não entra água Ficou top demais Sabe o que tá faltando? Sombra 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 E os brinquedos Vamos buscar brinquedos 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 Temos que pegar os brinquedos A Laura quase caiu Bora Brinquedos Brinquedos Uhul Agora sim ficou bom Brinquedos Brinquedos Busca mais lá Vamos buscar mais Vamos buscar mais Será que não? Foi pra fora ali então Muito duro? Obrigado Helena Muito bem Agora vai ficar top Agora sim A gente podia passar 24 horas Na piscina, na praia Deixa eu ver se você projetou direito Essa sombra aí Projetou Meu Deus Meu Deus Entrou água É bom que entra mais água Não fica vazia Nossa piscina Ficou muito bom Sério A razão O que é Laura? Aí ele tá fazendo uma coisa Escorrega Não Tá bom assim Escorrega Laura Escorrega na piscina Aí o Júlio daqui Dois minutos fazendo uma escorrega Vai fazer a escorrega, Júlio? Ai, eu vi o nosso buraco Tá vendo que liga Protege Laura Protege aí, Laura A Laura protegendo a mundo Mas só aumentou, Laura A piscina Olha aqui Helena Olha o tamanho da piscina Que o papai fez Nessa vez Gente, sério Tá muito grande O tamanho da piscina Que o papai fez Nessa vez Após a cena do guarda-sol voando Tá todo mundo bem Todo mundo passa bem Ninguém foi atingido Tá tudo certo Graças a Deus É, Helena No caso, por quê? O guarda-sol passou aqui, ó Filmeta Brincar nada Dá um sol Filmeto do Gabriel Filmeto do Gabriel Filmeto aqui onde a Laura tá Agora a Laura tá Entra aqui para o guarda-sol, né, Laura? Se o guarda-sol Olha a piscina Olha a piscina Se o guarda-sol passar aqui Se o guarda-sol passar aqui Você agarra ele, ó O carro virou um tatuí O carro virou um tatuí O carro virou um tatuí Você não gosta de areia em cima do pé Pronto, pronto Assim, neném, ó Ai, o natuí Dá pra ele fora, vai Tá cheio aqui em volta Olha a piscina Tá cheio aqui, mãe Cerrado aqui, ó Tá se enterrando, então Apenas que não é de cimento Cimento O cimento que o papai fez aqui Não foi muito bom, né, o papai? Da próxima você tem que Fazer só mistura melhor Olha o nosso buraco, como tá Mas ficou muito bom Eles brinharam muito já Vamos lá no mar, vamos Alguém pediu um carro-carro? Alguém pediu um carro-carro? Quem vai dar um banho no carro-carro no mar? Só espero que ele não jogue no mar Desse jeito, ainda bem que boia Nossa, tá muito boa a água mesmo Alguém pediu um carro-carro? Tá Tá, tá, tá Uhul Beleza, tá puxando, Helena? Tá muito bom aqui Tá rasinho, ó Baixa aí, dá pra anotar aqui, olha Super rasinho Enfim, ó Olha o carro-carro-carro Olha o carro-carro Virou a lancha Virou aqueles... Não pode abaixar com ele, Júlio Ponto, ponto Pronto Virou aqueles carro... Como é que é? Amfíbio Amfíbio Olha o carro-carro lá dentro Se joga no vulcão Se joga, Helena! Se joga! Se joga! Vai, quero ver Não, nadar aqui, ó Peguei Peguei dentro da água Gente mais... Você vai malhar o cabelo Vai, 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 vai Deixa eu ver A Helena, a Helena E a Laura? A Laura é a mais tímida E a Helena Ela demora pra se soltar por causa da Laura Quando a gente fala assim Se solta Helena! Aí ela faz Olha que gostoso filho Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda Eu tô aqui de barreira pra ele Olha a onda Olha a onda, olha o carro Segura Aê, agora sim Pega o jacaré, Laura Vai Dá pra pegar o mini jacaré Ai, eu peguei no tatuí Que tatuí, Laura? Qualquer coisinha no chão agora é tatuí Ah, quase Nessa aí vai Quase, olha a Helena A Helena é super aventureira A Laura já é mais Qualquer morro Tem que vir mais pra perto, Lau Essa aí, essa aí, essa aí Que que é isso? Fala, não interessa Eu sei que é muito bom, pessoal É coco? Fala, coco É coco É coco Ó, mais gostoso? Ai, que gostoso Pai, vem com a gente Ah, pode, vem com a gente Oh, vai já vai